O Brasil da década de 80 ocupava as ruas em busca de democracia. De modo diferente, em 2018, o país continua na luta por mudanças. Cuidar das pessoas pobres, cuidar do povo, é isso que eu acho que é prioridade. Sem corrupção. Melhoria na educação, direitos iguais a todos. De quatro em quatro anos, o voto garante a oportunidade de escrever uma nova história política. Nas eleições gerais desse ano, a chance é ainda maior. Cinco das principais funções públicas estarão sob a escolha do povo. A começar pelo presidente, o chefe do poder executivo e maior autoridade do país. Ele vai especificar qual vai ser a melhor medida que vai ser abordada pelo próprio país e também as diretrizes que ele irá traçar. Outro eleito para o executivo é o governador. Ele representa o Estado junto ao governo federal e na relação com os municípios. busca investimentos nacionais em benefício da população. Ele vai ter a gerência da polícia militar, ele vai ter a gerência do corpo de bombeiro. Ele vai também ter uma forte função relacionada à segurança pública. Tanto o vice-governador como o vice-presidente auxiliam nas tarefas e podem assumir o cargo temporariamente. O poder legislativo é representado por três cargos importantes. No Congresso Nacional, o senador representa o Estado que o elegeu. Ele elabora, propõe, discute, vota projetos de lei e fiscaliza contas do executivo. Os deputados federais representam o país de forma ampla, em importantes atribuições. Ele vai, por exemplo, autorizar a investigação relacionada a crime de responsabilidade. Ele vai ter a produção de leis também, que é a atividade comum que eles realizam. Fora do Congresso, os deputados estaduais têm as mesmas funções, mas representam os interesses do povo apenas do próprio Estado. O resultado que define o futuro do país considera os votos válidos, nos quais as escolhas em branco ou nulas não são contabilizadas. Determinadas mudanças no país só vão acontecer com a indicação dos candidatos corretos. Então, se a pessoa pensa em votar branco ou pensa até mesmo em anular seu voto, ela precisa ter isso em mente. Essa pode ser uma escolha ampla, de vários nomes e funções. Mas o que o eleitor tem que estar ciente é que, apesar disso, tudo está interligado. E, nesse contexto, entender o que o candidato de cada área poderá realizar para fugir, assim, de falsas promessas. Imagine, por exemplo, que um determinado deputado, ele fala que vai ter um determinado plano. Só que esse plano não pode ser realizado. Por quê? Porque ele não pode colocar, ele não pode tomar aquela atitude até para um vício de iniciativa. Ele não tem essa atribuição constitucional. No segundo semestre do ano, o calendário eleitoral se intensifica. A partir de julho, os eleitores poderão se habilitar para voto em trânsito ou pedir mudança para a sessão eleitoral especial em sua cidade. Agosto é o prazo final para quem deseja a segunda via do título fora do seu domicílio eleitoral. É quando inicia a propaganda e o horário eleitoral gratuito por rádio e televisão. Setembro marca o fim do prazo para solicitar a segunda via do título na cidade de votação. E outubro é o mês da decisão. O primeiro turno no dia 7 e o segundo no dia 28. Entender a dinâmica das funções e conhecer o período disponível para votar é fundamental. Mas escolhas trazem consequências ao país. Votei e me arrependi. Pretendo que nessa situação de eleição procurar mais. Pesquisar mais em todos os âmbitos dos nossos candidatos. Gabriela não viveu os anos 80. Aos 18 anos ela vai votar pela primeira vez. Carrega na juventude o desejo de um país melhor. Entende que esse é um papel de todos nós. Precisa da mudança lá de cima dos políticos. E precisa da mudança aqui debaixo do povo que vote com consciência. Tchau. 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 Tchau.